E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! É parte, é place. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se trocou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu, que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu, por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, tira sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Mas ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Paxeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Sabe na tonona, aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Boa, bá, brá, brá, brá. É, ribo, chamo L, ele chamo eu. Eu mandei o ataque, esses caras infelizmente não respondeu. Brita ligado, né, meu mano? Cê viu que os humilhados são exaltados? Chegou gritando, batendo no peito e agora vai sair calado. É uma noite camarada, sempre os humilhados serão exaltados. Mas cê não arrumou nada, não chegado. O exaltado ficou emocionado. Vai mudar de cara, não pode, mas zero. Sabe por quê? Tô linha de frente. Não chamo eu, pede ajuda até pro chamão. Porque quando eu vi, a chamão fica quente. Tá ligado que agora eu vou rimando aqui na improvisação? Eu não chamo o chamão, eu não chamo o chamo el. Você perde e sai, eu ouvi no malvadão. Você tá ligado, né, meu mano? Fazendo o freestyle que o verso agora é emitido. Eu não saio, eu ouvi no malvadão. Na batalha, irmão, sou seu malvado favorito. Não, não é malvado favorito. Não, não é malvado favorito. Tô chegando em barulheria até se fosse gru. Mas já que é malvadão, é tiktok. É melhor ter vingado de cantinho. Porque no seu grano, nós corta, tudinho, rola e bate. Só não joga geladinho. Não joga geladinho. Eu vou batendo agora, irmão. Esse emocionadinho. Achou que ia ganhar. E até me chamou de gru. Achou que ia ganhar. Show do cocói. Pegadinha do malanho. Só que isso é mais velho do que minha vó andando de hornete. Vem maldante do seu bote batendo. Cê sabe que agora eu me caso na leste. Tinha falado, é sete tiktok. Eu tinha uma ideia da cachola. Se é tiktok, vai se tratar, garoto. Só não queimar o meu doze bola. Quando que eu cheguei e falei de tiktok? Você tá puxando um ataque pra mandar resposta. Irmãozinho, isso não é hip hop. Eu vou ripando, né, meu mano? E vou matando aqui no proceder. Cê falou com a sua vó de hornete. Tá com inveja que ela puxa mais grau que você. Não é verdade. Vai puxar mais grau que eu. Mano, agora eu vou ter que ir batendo na base. Com certeza, cê se fudeu. Você que pegou o novo bilete. Vai puxar o grau, chama a sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote. Puxando o grau só para os menores de idade. Passamos de palmas, meus amigos. Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria. Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado pra correr de mim? É melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tava a boca suja. Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio. E o meu tag tá frio pra caralho. Aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê foi vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente, patujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que a fuga é da queixa ou contra mim. Eu falei, ele falando de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança. Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui e agora esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou mais tempo, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na tua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um supréstimo pra ver se a corda pra vida Então aperta a pés Viva pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se arrumar Esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou, isso é que Gerardo já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar, sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão Igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha A Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Agora ele improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou o palco nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Você fala de matar a moral O tempo inteiro Camar dessa cultura Tem que me matar primeiro Os da bosta já morreu Tupá que morreu também Marius Manu do rap Morreu e mandava bem Mas sabe porque Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas Samuel, muitas palmas 3, 2, 1, Rima! 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 3, 2, 1, Rima!